Oi para você que não me conhece, eu sou o Kaique Herdi e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como recuperar a cauda, a nadadeira do seu peixe beta. Beleza? Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então pessoal, o que vocês vão precisar aí para estar recuperando a cauda, a nadadeira do seu peixe beta? Simples, ó. Encontra em qualquer lugar, beleza? Uma folha de bananeira. Só que você não deve pegar lugar perto que passe esgoto e nenhum tipo de produto químico. Beleza? Peço desculpa aí pelo barulho da moto. É, eu vou adicionar aí no aquário dos meus betas. Está os dois com a cauda rasgada, a fêmea está rasgada atrás e embaixo. E o macho está praticamente tudo, porque esse macho tinha uma cauda grande, uma cauda linda. Ele não deixou de ser bonito porque perdeu a cauda, né? Mas era muito grande, pessoal. Eu vou agora trocar a água dos dois, beleza? E volto já com a água do aquário deles limpa. Então pessoal, eu já troquei aí, beleza? Vocês podem ver aí, no aquário tem até umas gotas de água. O Tomás já secou quase tudo. Já troquei a água do aquário. Coloquei a folha da bananeira. É muito importante, pessoal, que vocês lavem a folha com água corrente. Olha aí o macho, como que ele está. Olha a fêmea lá. Cadê? Vem aqui, minha filha. Se escondeu lá no canto. Porque daqui quatro dias, pessoal, o dia que eu vou trocar a água dele de novo, eu volto com mais notícias. Beleza? Então até daqui quatro dias. Pessoal, ó. Dia de fazer a troca da água. Olha aí como é que ficou a cor. Olha a fêmea aí. A cauda atrás da fêmea já dá para ver que cresceu. E olha a cauda do macho aí. Peço desculpa aí pelo barulho da moto. Agora eu vou fazer a troca da água dos dois aquários aqui e já volto. Vou soltar aqui. Ó. Já fiz a troca de água. Botei novamente aí a folha da bananeira. Eu acho que dessa vez eu exagerei aqui um pouquinho no aquário do macho. Mas vai ser assim mesmo. É. Nada a fêmea eu botei, acho que pouca. Acho que eu vou tirar um bocado do macho e botar para a fêmea. E já fiz a troca. Agora daqui de novo, quatro dias, eu volto com mais resultados aí para vocês. Pessoal, eu voltei aqui. Mais uma vez para trocar a água dos beta. Eu percebi que a água da fêmea ficou mais escura do que a água do macho. Eu acho que a folha, não sei, posso ter botado mais para a fêmea também. Mas eu acho que a folha que eu botei para o macho já tinha perdido um pouco dos nutrientes que ela tinha. Mas eu vou trocar aqui de novo, vou botar novamente. Beleza? E vou mostrar aqui de novo como que está a cauda dos dois. Então pessoal, eu troquei a água do macho e da fêmea agora dos dois. Beleza? Coloquei de novo aí a folha da bananeira. Muito importante estar lembrando aí de novo. É que sempre que for colocar, lavar com água corrente. Beleza? Agora, daqui a quatro dias eu volto de novo. Já dando o meu veredito final. Beleza? Então pessoal, quatro dias depois eu voltei aqui para fazer a troca da água. Beleza? Olha aí a cor da água, como que ficou. Vamos ver a água do macho aí, como que ficou. Beleza pessoal? Eu vou trocar a água deles aqui. E já vou voltar já na hora que eu estiver com os dois aquários limpos. Então pessoal, voltei aqui já com a água dos dois aqui trocado. Dá uma olhada boa aí para a fêmea. Olha ali como é que recuperou bem atrás, embaixo. Recuperou bem mesmo, 90%. Tinha mais de um mês que estava com aquele machucado, com aquele rasgado ali. Não estava recuperando. Botei a folha da bananeira e recuperou 90% em menos de 15 dias. O macho. Não sei o que aconteceu. Não sei porque deu certo com a fêmea, não deu com ele. A cauda dele cresceu, mas cresceu pouco. Embaixo foi a parte que cresceu mais. Atrás ali, cresceu bem pouco. Não sei se foi porque eu botei mais folha de bananeira para a fêmea e menos para ele. Mas, ô rapaz, levanta aí para o pessoal de ver. Mas, o do macho cresceu pouco. Essa parte que está com menos cor aí, é a parte que cresceu. Então, pessoal, agora eu vou dar aqui, beleza? O meu veredito final. O que eu achei aí sobre a folha de bananeira. Sobre fazer esse procedimento com os peixes beta. Bom, eu acho que funciona assim. Porque a minha fêmea de beta tinha mais de um mês que estava ali cheio de machucado. Com as nadadeiras atrás, embaixo, tudo rasgado. Com menos de 15 dias, recuperou 90%. Eu acho que funciona sim. O macho. Eu não sei o que aconteceu com ele. Porque não cresceu muito. Cresceu bem pouco. Eu não sei o porquê que cresceu tão pouco assim. Mas, eu vou dar uma pausa agora. Daqui uns dois, na próxima vez que eu for colocar água, trocar água deles. Eu já vou colocar de novo a folha da bananeira para o macho. E a fêmea eu vou deixar mais uns dias sem a folha da bananeira. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, beleza? Demorei muito aí para fazer esse vídeo. Então, já deixa aquele like. Se inscreva no canal para a gente bater aí os 300 inscritos. Muito obrigado aí por vocês terem me ajudado. Para eu conseguir aí os 200 inscritos. Agora, bora para os 250, 300, 400. Daqui a pouquinho a gente já está em mil. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu a nós e fui! E aí E aí Tchau.